É Mec, Mec e Caspiranha Hoje eu vou fodir Na onda da machuinha É Mec, Mec e Caspiranha Hoje eu vou fodir Na onda da Facológica É Mec, Mec e Caspiranha Hoje eu vou fodir Na onda só pra comer chame Mec, mec, caspe, né? Mec, mec, caspe, né? Hoje eu vou fudu, né? Na onda do meu chame Ou na tua tá aí, moleque, pode perder o iPhone Mais antes tu vai dar, tu vai sentar no pirotone Ou na tua tá aí, moleque, pode perder o iPhone Mais antes tu vai dar, tu vai sentar no pirotone Hoje eu vou, hoje eu vou fudu, né? Na onda da macu, né? Ou na tua tá aí, moleque, pode perder o iPhone Hoje eu vou, hoje eu vou fudu, na onda da macu, né? Ou na tua tá aí, moleque, pode perder o iPhone Ou na tua tá aí, moleque, pode perder o iPhone Mais antes tu vai dar, tu vai sentar no pirotone Ai caralho, quem tá tocando nessa porra? É o DJ Prat 011 piranha É mec, mec, caspe, né? É mec, mec, caspe, né? Hoje eu vou fudu, na onda da macu, né? Um show... Eu vou, hoje eu vou fudu, na onda da macu, né? É mec, mec, caspe, né? Um show... Hoje eu vou, hoje eu vou, fudulha Na onda da macunha Hoje eu vou, hoje eu vou, fudulha Na onda da macunha Hoje eu vou, hoje eu vou, fudulha Na onda da macunha